Você tem um livro que eu acho muito interessante, que é aquele O Texto à Vida, que é um livro aparentemente despretencioso, mas que você faz uma coisa, de certa forma, muito corajosa, porque você resgata seus primeiros textos. Creio que até o primeiro texto que você publicou está aqui, salvo engano, né? E dá para ter uma dimensão, assim, do que foi a evolução do seu trabalho, que é um trabalho muito vasto como escritor, né? Quer dizer, a pretensão desse livro foi exatamente essa, mostrar o que é o ofício mesmo da palavra? Isso é uma coisa curiosa, porque esse livro, a proposta da editora, porque foi a editora que me convidou, era fazer uma antologia de contos, né? E eu pensei comigo, eu já fiz várias antologias de contos, não vejo necessidade de fazer mais uma, não tenho nada de novo a apresentar nessa área. Mas, por outro lado, a proposta me interessava e eu comecei a pensar numa variante, né? E aí me dei conta de que essa variante poderia ser exatamente isso, refazer a trajetória de um escritor através dos seus textos. Desde aqueles primeiros, né? Mais juvenis, vamos dizer, né? Até os escritos da maturidade. Para mim foi uma experiência emocional, assim, muito intensa, claro, né? De repente eu estava lá desencavando as coisas, né? Que o menininho, o Moacir Esclia, ele escreveu, né? E que era muito autossuficiente. Eu fico pensando, onde é que eu tirava aquela arrogância, né? Quando eu tinha 12, 13 anos, né? Mas é que isso era o resultado, assim, de um contexto familiar e comunitário. Eu morava num bairro de Porto Alegre, o bairro do Bom Fim, que é um bairro comunitário. E eu era conhecido como o escritorzinho do bairro, né? Então todo mundo me elogiava e eu, né? Tinha uma segurança, assim, né? Que com os anos eu fui perdendo, infelizmente, né? Mas então é contar, assim, como é que nasce o escritor, como é que ele vai se aperfeiçoando, né? O valor do trabalho em cima da palavra, que é uma coisa importante, né? E que eu acho, assim, que as pessoas se beneficiam lendo isso aí. Você é interessante. O livro demonstra bem isso, essa sua trajetória literária, porque ela vem de uma vontade intrínseca muito grande, né? Lá, nesses primeiros textos, a gente percebe isso, aquela briga, a luta cotidiana que o Drummond falava, né? Aquela luta quase vã, buscar a palavra certa e tal. Você começa a publicar contos e faz parte de uma geração que teve no conto um grande ponto de apoio, né? Mas você sempre derivava para o romance, né? Seus contos sempre pediam uma certa extensão. E você até reconhece um pouco isso aqui, essa necessidade de se fazer uma obra mais consistente. Quer dizer, quando é que você sente perfeitamente que uma história serve para um conto, serve para uma crônica? Quer dizer, como é essa seleção do gênero mesmo? Bom, é claro assim, vamos dizer, quando a gente quer narrar um incidente ou alguma coisa assim, um instante na vida de um personagem, então o conto é claramente o gênero ideal, né? O romance, ele exige mais personagens, exige mais cenários, mais épocas, né? Agora, às vezes a descoberta vem por acaso. Eu acho que assim, no meu caso, o exemplo mais típico, mais ilustrativo é o do Centauro no Jardim, que é um romance. Mas começou como um conto, né? Eu escrevi um conto sobre um centauro, nem era um conto tão bom assim, mas eu entreguei para ser publicado no Jornal Zero Hora. O editor perdeu esse conto, né? Naquela época não era de computador, era um texto, né? E eu não tinha cópia, então eu fui reescrever. E quando eu comecei a reescrever, de repente eu vi que eu não conseguia parar, né? Eu disse, pô, mas não é um conto mais que eu estou escrevendo, né? Eu achei que eu estava escrevendo uma pequena novela, mas de repente também não era mais uma pequena novela. Eu disse, pô, então eu estou escrevendo um romance, né? Então é um romance. E aí fui para um romance, né? E o cronista, você escreve para muitos veículos, né? A Zero Hora, o Correio Brasiliense, tem uma produção de crônica muito grande, né? Como é que você dose, inclusive, o tempo para escrever seus livros de ficção, suas crônicas? Enfim, como é esse trabalho? Bom, a crônica faz parte do cotidiano literário brasileiro, né? Não tem gênero mais brasileiro do que a crônica. Não tem, né? Não tem, no mundo, gente que faça crônica como os brasileiros. Não tem, né? Porque esse gênero, né? Que teve expoentes, né? Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, né? Otto Lara Rezende, meu conterrâneo e amigo Luiz Fernando Veríssimo, né? Representa a transposição para o texto escrito, para o jornal, da conversa de mesa de barra, né? Ele é coloquial, mas ao mesmo tempo ele é lírico, ao mesmo tempo ele é sábio, né? E não exige, assim, nenhum conhecimento profundo de nada, né? É papo, papinho, mas literário, né? Então, para o escritor brasileiro, fazer crônica é uma coisa, assim, natural, né? E depois é só abrir o jornal e os temas pulam, né? Porque a vida brasileira pode ser qualquer coisa, menos desinteressante, né? Porque toda hora está acontecendo alguma coisa. E é um gênero também que é muito acessível para o público, né? As minhas crônicas, na verdade, elas, algumas delas, pelo menos, elas ficam na fronteira da crônica e do ensaio. O ensaio é uma coisa, assim, um pouquinho mais erudita, se bem que sem apretensões acadêmicas, né? Mas também é um gênero muito bonito, né? O Montaigne, que é o criador do ensaio, né? Mostrou isso. A própria palavra ensaio, disse assim, é uma tentativa de falar sobre um tema, né? Sem grandes pretensões, mas, ao mesmo tempo, compartilhando com as pessoas, né? Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pensa. Esclia, a questão do ensaio, né? O que me chama a atenção no seu ensaio... Eu estou falando especificamente por conta do Soturno nos Trópicos. Porque você faz toda uma ensaística longe dos jargões acadêmicos, longe daquela linguagem mais complexa da academia. Há uma profundidade muito grande na pesquisa, a gente percebe isso. Mas, ao mesmo tempo, parece que funciona mais o escritor do que, propriamente, aquele ensaísta frio, metódico, pragmático, meio britânico, quase, né? Quer dizer, como é que você trabalha essa questão dos ensaios? Bom, eu devo dizer, assim, acho que pegasse um exemplo muito bom, porque Soturno nos Trópicos, inicialmente, era um projeto de tese. Era, na verdade, a minha tese de doutoramento em saúde pública. Porque a história da melancolia, a história médica da melancolia, né? É uma história muito interessante, porque a melancolia renasce com a modernidade, né? Na verdade, a modernidade é bipolar. É uma combinação de melancolia, de tristeza com maníaca. Então, a modernidade, ao mesmo tempo que é maníaca, que tem a especulação, a busca de riqueza, a busca do conhecimento, né? Ela tem a contrapartida na melancolia das pessoas cultas, refinadas, que olhavam com desgosto, aquela corrida desenfreada, que caracteriza a nossa sociedade, né? Porque nós ainda vivemos na modernidade, né? Então, é uma história muito interessante. Agora, e que me exigiu muita pesquisa, muita pesquisa. Eu passei meses nas bibliotecas de universidades americanas, né? Pesquisando sobre esse assunto. Agora, isso não significava que eu tinha que fazer um texto erudito, técnico, né? Porque eu queria contar, realmente, essa história, né? E eu acho que a simplicidade é uma coisa na qual o escritor tem que pensar. Quer dizer, a grande tarefa do escritor, literário, no meu modo de ver, é compatibilizar a sofisticação, a elegância do texto com a acessibilidade dele, né? Isso eu aprendi de várias maneiras, né? Mas uma coisa que me ajudou muito foi a minha experiência de saúde pública. Porque, trabalhando em saúde pública, muitas vezes eu tive que ir a comunidades, conversar com pessoas, tá? Dar palestras para pessoas sobre temas de saúde. E eu aprendi a falar de maneira acessível. Certa, porém, acessível. Isso, de alguma maneira, entrou no meu fazer literário, né? E me ajudou muito. E por isso que, realmente, eu procuro fazer com que o meu texto, sendo literário, seja também acessível. O que, num país como o Brasil, é o grande desafio para os escritores. E você já está aí desafiando há bastante tempo, né? Esclia, obrigado por sua participação aqui no Leituras. É sempre uma maravilha conversar com você. Muito obrigado. E parabéns por esse belo programa. E parabéns por isso. E parabéns por isso. E parabéns por isso. Tchau, tchau.